O que é o Jiu Jitsu? 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 Pegado hoje no ginásio de São Paulo para o Prime Jiu Jitsu Experience. O campeonato de Jiu Jitsu que já está rolando ali. O bicho está pegando. Está rolando também diversos seminários ali atrás. Meu, o negócio está pegando fogo aqui. Vamos lá conferir. Etc. Mas Tras E olha só o que a gente encontrou aqui, Marcos Cogério Pezão, que a gente se conheceu no kickbox. Teve uma história gigante no kickbox, hoje é um atleta do UFC, se destacando muito, na meio pesado, e tá no evento de jiu-jitsu. O que você tá fazendo aqui, mano? Nada, brincadeira. O cara acabou de lutar, foi campeão da categoria e tá aqui. Queria que você falasse um pouco como que é isso, né, a sua história do jiu-jitsu. Então, na verdade, eu sou do kickbox, mas eu sempre treinei jiu-jitsu, né. Bem antes, antes de pensar em lutar MMA, eu já treinava jiu-jitsu, né. Eu lutei judô muito tempo, quando era criança. Até o começo foi no judô, né. Isso, meu começo foi no judô. E aí, cara, eu, tipo, pô, eu tô sem competir, tô com os problemas com a comissão, né, com o UFC, né. E aí eu falei assim, meu, vou lutar, isso faz parte da minha preparação pra luta também, entendeu. É, tipo, você manter a adrenalina, manter treinando, entendeu. Então, tipo, isso é bom pra gente que é atleta, entendeu. E faz parte da preparação também pra lutar, tipo, MMA, porque é jiu-jitsu, o pano dá muito gás. É um gás diferente e ajuda bastante. Ah, com certeza. E assim, não só como treinamento, mas como um título lá mais também, né. Sim, lógico que, tipo, meu, eu treino e vim aqui competir, entendeu. Então, tipo, eu vim pra ganhar, ia lutar absoluto, tive uns probleminhas, vou pra casa, tenho que resolver algumas coisas. Mas lutei a categoria, fiz duas lutas, ganhei, graças a Deus. E agora, tipo, meu, é voltar, devo lutar o Mundial Sem Kimono também esse ano, entendeu. Mais uns dois campeonatinhos de pano e, meu, botar no ritmo e faz parte da preparação pra luta, entendeu. Tipo, meu foco é o MMA, mas eu me mantenho ativo, me mantenho treinando e competindo, né. Ah, adrenalina. E do lado aqui, estamos com a Isabela. Tudo bem, Isabela? Você viu a luta do papai? Sim. E como que foi? Você gritou muito ali? Um pouquinho. Um pouquinho? E ele ganhou ou perdeu? Como foi? Ganhou. Ganhou? Você ficou muito feliz? Fiquei. Ah, então tá bom. É isso aí, galera. Marta Sojari, o pezão e a pequena Isabela. Temos de ouro. Valeu, vai. Obrigado. Obrigado a eles, irmão. Vamos juntos. Fica com Deus aí. Fala, galera. Estamos aqui com o senhor Pedro Paulo, que hoje está representando a LBV, entidade que está recebendo todo o alimento arrecadado aqui do evento. E, Pedro, fala como foi essa arrecadação. Teve um bom resultado? Olha, está de parabéns aí, todos os atletas, todas as pessoas que prestigiaram por esse grande evento da Prime, mais de mil atletas. E passamos de uma tonelada. E passamos de uma tonelada de alimentos que serão entregues nas unidades da LBV aqui em São Paulo. E, bom, você falou do evento, realmente está um evento top, né? Mas só que a história da LBV com a Prime não vem de agora, né? Vocês vêm numa parceria aí bem firme e, principalmente, bem bonita, né? É, nós começamos, já tem mais de oito anos a LBV, a Prime, a Bombox. Nós unimos no Rio de Janeiro, logo no início daquele processo de pacificação. Hoje os números são impressionantes. Nós temos mais de sete mil alunos treinando em mais de trinta comunidades no Rio de Janeiro e fora do município do Rio de Janeiro. Temos campeões brasileiros na CBJJ e também mandamos um atleta para os Estados Unidos, Gabriel Monteiro, que foi campeão mundial na Califórnia. É sucesso e, o mais interessante, é dentro de comunidade, quem dá aula são policiais militares. Então, é uma associação entre a vontade de fazer, o esporte e homens e mulheres de boa vontade. Não, e uma curiosidade ainda maior, você falou das aulas na comunidade. Todo mundo sabe que a Rocinha está numa guerra total. Fala para a galera como que está a guerra dentro dos treinos. Como que é os treinos lá, né? O treino continua pesado. Nós temos uma sala dentro da Rocinha. Nós temos 180 atletas praticando jiu-jitsu lá. E, graças a Deus, o treino continua voando baixo. Porque eu acho que tudo passa pela educação e passa pelo esporte. E a Legião da Boa Vontade, junto com a Prime, com a Bombox, identificaram isso. E, graças a Deus, nós estamos aí já, vamos para o nono ano com essa atividade, a pleno vapor. Não, e o interessante dessa história toda ali, por exemplo, da Rocinha, é que tanto a polícia quanto o pessoal, os traficantes, todo mundo respeitaram e mantiveram o negócio, né? Então, isso acho que vem, pelo menos todo mundo ali está consciente do que é importante para a molecada, né? Exatamente. O esporte, ele consegue, já parou guerras, né? Como tem na história. Então, ele mostra que é uma ferramenta de transformação, junto com a educação. E o jiu-jitsu, a arte suave, ela tem essa questão da disciplina e hierarquia. Eu acho que a juventude precisa muito de limite. E também botar essa energia no lugar certo, que é no tatame. Parabéns aí, a revista Pegada, que está, pô, fazendo essa cobertura bacana. E a todos vocês, no próximo Prime, não percam, é show de bola. É isso aí, galera. Fica o convite. E, mais uma vez, só o jiu-jitsu salva. 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 Fala, galera. Estamos aqui com o Herbert Santos, multicampeão do jiu-jitsu. Um dos melhores da qualidade, que acabou de conquistar mais dois títulos para a carreira, né? Primeiro, quero que você falasse um pouco do evento em si, né? Porque é a primeira edição do evento da Prime. E foi com muita gente, uma galera e uma estrutura legal também, né? É, e o mais irado, o que me chamou mais atenção foi quando eu estava vindo para o ginásio. E eu falei assim, caramba, esse cara da Prime Sport está com muita moral. Porque fazer o evento Prime Sport no dia do jogo do São Paulo, no estádio do São Paulo, eu falei assim, cara, irado. Eu cheguei, vi uma big estrutura aí. Os atletas tudo tinham ali bem organizado. Tem uma área ali para os atletas lá atrás, com o Tatama ali, que é muito raro de ver também. Eu vejo isso mais na parte do Abu Dhabi ali, que eles dão um privilégio muito bom para os atletas. E poder, porra, dentro de São Paulo, um evento de grande porte, chegar aqui e ver que a gente é bem recebido, é tratado como um atleta de verdade, é muito gratificante. E o calendário agora de estar chegando na reta final do ano já, qual que é a programação aí? O que mais vai competir? Na verdade, o final do ano está chegando e quanto mais o final do ano chega, mais eu trabalho. Porra, semana que vem, eu já estou viajando para Maceió, Caruaru, Petrolina ali, tem um monte de seminário. Logo depois eu estou indo para os Estados Unidos, eu vou competir. E eu estou abrindo a minha própria equipe agora. Galera, fique ligado, vai ser uma equipe aí que vai bater com grandes equipes aí, eu tenho certeza. Eu fiz um investimento muito alto agora, estou trazendo 20 moleques de fora que eu vou bancar, eu e meu empresário, o último moleque para realizar os sonhos aí. Se dois quiserem, daqui a pouco a gente está criando um monte de Ebert aí. Ah, com certeza. E a matriz dessa equipe vai ser onde? Aqui em São Paulo mesmo? A gente está fechando um ponto aqui perto do estádio mesmo, é tipo um KM daqui, é muito perto mesmo, vai ser bem espaçoso, um tatame com 100 metros quadrados, vai ter uma Itaia, a gente está querendo matar um crossfit também, vai ser uma coisa bem grande. Ah, legal. E assim, só por curiosidade, para finalizar, você falou do seu empresário. Ele está lutando aqui agora também, está disputando absoluto, né? Na verdade, ele está no segundo evento de faixa preta dele, é um cara que tem me ajudado muito, é um monstro, hoje ele está lutando no segundo evento dele aqui, é o Adriano, meu parceiro, acabou de ser campeão absoluto aí. E, pô, a gente vai continuar o trabalho aí, para, meu irmão, fazer história. A gente chegou para fazer história, eles vão ter que aguentar a gente por muito tempo. E, pô, a gente vai ter que aguentar a gente por muito tempo. Conversando aí com o professor, o professor tem um projeto em Itaquá, venham fazer essa proposta, a gente dividiu o prêmio, e, pô, pela atitude que ele tem, pelo projeto social, o projeto que ele tem para lutar fora do país, esse dinheiro vai ajudar muito ele aí. Então, nada mais justo aí de ajudar o professor a realizar o sonho dele e lutar o mundial aí. Valeu, galera. Tamo junto aí, um abraço. É isso aí, galera. Jiu-Jitsu também é atitude. E, só para a gente finalizar aqui, mas é uma curiosidade, você foi campeão peso e absoluto, né, Sessão? É, sim. Não, na verdade, o prêmio, o título ficou com ele, mas o título ficou com ele e o prêmio comigo. Mas chegou na final dos dois e no consenso, então, e pela sua atitude, eu acho que pela atitude é campeão também, né? Graças a Deus. Eu, de antemão, agradecer primeiramente a Deus por ter conhecido essa pessoa muito boa. Eu, de antemão, agradecer primeiramente a Deus por ter conhecido essa pessoa muito boa. Bom, galera, para finalizar, como sempre, estamos aqui com o Fabiano Marinho, que aqui está representando a Prime Sport, aqui não, no mundo representa, é a cara da Prime Sport. Todo mundo conhece esse cara aqui, né? E, pô, Fabiano, não poderia ter sido, acho que, melhor, né? Sucesso de público, sucesso de atleta, um monte de gente famosa do meio da luta, até de outras áreas, de outras modalidades lutando, né? É, foi muito bom. Realmente superou até o que a gente esperava, né? Essa que é a grande verdade. Teve alguns casos bem interessantes, tipo, o mestre Carlos Liberi, da Grace de Campinas, ele não coloca os alunos dele para lutar, né? O pessoal da Grace só luta no campeonato da confederação. Daí vieram para cá, então, assim, a gente chamou todas as marcas para vir, a gente quis fazer um evento para a comunidade, todo mundo do jiu-jitsu, né? A comunidade do jiu-jitsu, todo mundo respondeu, correspondeu, está todo mundo aqui. Foi um sucesso, muito legal. Não, e o detalhe, né? Não só do jiu-jitsu, né? Tem, pô, a gente acabou de falar aqui com o Pezão, que é um cara que tem uma história toda no kickboxing, antes, né, até, no kickboxing e no Mai Tai, depois já para o UFC, claro, sempre treinando jiu-jitsu também, mas não tinha aquela história. E hoje veio aqui, competiu, foi campeão. Isso eu estou dando o nome de um exemplo, né? Tem vários outros aí também, né? Isso, foi sim, a galera veio geral, está todo mundo falando bem, passou o público que a gente esperava, passou... Para você ter uma ideia, a arrecadação de alimento, de um quilo, né? Para quem não é competidor para entrar, um quilo que não era obrigatório também, saiu dois carros de mil quilos, e a gente doou aí para a LVV. Então, eu estou muito feliz, está muito todo mundo perguntando se vai ter o segundo... Essa aí é a minha próxima pergunta, né? Não é que se vai ter, é quando vai ser o próximo... Cara, Marquinha, a gente não é uma empresa de eventos, né? Então, é um negócio muito trabalhoso. Então, a gente pretende fazer um por ano. E eu tenho mais uma agenda aqui, ano que vem, de São Paulo. Então, a gente vai fazer um segundo aqui. Mas antes de acontecer o primeiro, a Federação Baiana quer, a de Floripa quer, a de Brasília quer, a do Chile quer, do Paraguai quer. Vai rodar a América Latina, não vai rodar nem o Brasil, né? Vai rodar a América Latina. Eu não sei o que vai acontecer, vamos pensar, né? Vamos pensar, vamos ver. O pessoal quer fazer, a gente faz, mas se nosso aqui em São Paulo, mais um com certeza a gente vai fazer, né? Embora for um sucesso, a gente continua. Não, abriu um departamento novo na empresa, né? Só pra cuidar disso daí. E Fabiano, você tocou no assunto também dos alimentos. A gente acabou de falar também com o Pedro Paulo, uma que foi uma ótima arrecadação de alimento, mas o principal ali que ele falou pra gente é essa parceria que a Prime tem com eles, né? Que não é tão divulgado assim. É, a gente tem uma parceria há sete anos, né? A gente sempre gostou de apoiar o social, né? E a gente tem a empresa desde 1971. Então a gente sempre apoiou, assim, mas não apoiou pra aparecer. Por isso que não é tão divulgado. E só que é muito difícil se apoiar. Tem muita gente que te engana, sabe? Ah, é projeto social e não é e tal, 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 tal. Por um acaso, num projeto em 2010, no Morro do Macaco, eu conheci o Pedro Paulo, né? Que a LBV pra mim é muito legal. Ela tem escola no país inteiro que dá desde de estudo, alimentação, suporte à família. Eu acho muito legal. A gente se agregou só no Rio de Janeiro, se eu não me engano. A gente tem 32 projetos. Eu sei que tem todas as comunidades. A gente tem uma sala dentro da UPP, né? Que a gente montou com recursos próprios, nosso, deles. Os professores se doam dando a aula pras crianças. A gente tem casos de crianças que a gente conheceu com 15 anos, que era aviãozinho do tráfico. Com homicídio nas costas. Hoje é casado, dá aula de jiu-jitsu, é pai de família. Então, assim, foi muito legal. Acho que agregou muito. Eu digo 32 no Rio. Acho que contando tudo, a gente tem mais de 40. Eu sei que são 7 mil crianças atendidas. E faz a diferença, né? Porque acho que tanto a educação quanto o esporte são os únicos caminhos que a gente tem para salvar. Como a educação a gente sabe que é meio difícil, com esse governo, com essas coisas. Então, acho que pelo menos a parte de vocês está sendo muito bem feita com o esporte. Com certeza. E nesse momento, qualquer investimento é difícil nesse momento de crise, né? E a gente ainda continua insistindo, não da mesma forma. Mas a gente tem que dar para o esporte e para o esporte devolver para a gente. Essa é a nossa política. Bom, parabéns pelos projetos sociais. E principalmente, parabéns pelo evento, pela festa, né? Acho que isso foi uma festa, literalmente, do jiu-jitsu. Você, o Gustavo, que é um parceiro nosso, que a gente conhece há muito tempo também. Durante um bom tempo a gente trabalhou junto. Espero voltar a trabalhar muito em breve. E, bom, estamos esperando o próximo agora. E todas as atividades também podem contar com a gente, né? Beleza, é que é eu que agradeço a presença de vocês, o apoio. Conte com a gente no que precisar também. Maravilha. Bom, galera, é isso daí. Mais um para a conta. Siga nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. O... O... Obrigado aos eventos de São Paulo Futebol Clube. Pro... Prime... Prime Sport Jiu-Jitsu Experience. O... Cara, eu acho que não ia se passar por falar, hein? Pro Prime Sport, que é do lado do mundo, senhor, eu vou... Prime Jiu-Jitsu Experience. Obrigado, né? Obrigado. Parabéns. Muito como a brincadeira, né? O... Parou, parou ou não? Parou.